Latino Swagger Beat Agora tá tudo bem minha mulher Há tempestade passou minha mulher Já não tem piratas lá fora Já não tem zumbis lá fora Nossas vidas tão destinadas Entrelaçada és minha amada Minha fêmea Não penso em te abandonar Gozi o ar minha alma Gêmea Beijo-me antes que o sol se deite Me apresentas que o mal retorne Quebro medo que é em ti Já não tem sozinha Beijo-me antes que o sol se deite Me apresentas que o mal retorne Quebro medo que é em ti Já não tem sozinha Tô aqui, my babe Tô aqui, my babe Oh, sherry Tô aqui, my babe Oh, mori Tô aqui, my babe Oh, sherry Já não há balas prateadas nem vampiros Não há monstros, já não há coronavírus Stay, baby, stay, don't be afraid Cause I love you Stay with me Stay with me Don't be afraid, babe Don't be afraid Cause I love you, babe I love you Waiting for your pain Nossas vidas tão destinadas Entrelaçada és minha amada Minha fé é minha Não penso em te abandonar Goziu a minha Alma gemia Beijo-me antes que o sol se deite Me apresentas que o mal retorne Quebro medo que é em ti Já não tem sozinha Beijo-me antes que o sol se deite Me apresentas que o mal retorne Quebro medo que é em ti Já não tem sozinha Don't make it, my babe Eu morri Don't make it, my babe Oh, sherry Don't make it, my babe Oh, morri Don't make it, my babe Oh, sherry Já não há balas prateadas nem vampiros Não há monstros, já não há coronavírus Nossas vidas tão destinadas Entrelaçada és minha amada Minha fé é minha Não penso em te abandonar Goziu a minha Alma gemia Oh, yeah 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 Moe GANG MUSIC